10 e 2 agora no Jornal da Manhã, destaque internacional, a Ucrânia acusa a Rússia de torturar prisioneiros em um pequeno vilarejo perto da fronteira entre os dois países. A gente recebe aqui nos estúdios o editor internacional da Jovem Pan, Bruno Cagnato. Quais são as informações, Bruno? Bom dia, Tiago, Cláudia e a todos que nos acompanham aqui no Jovem Pan. Bem, esse vilarejo fica a menos de 2 quilômetros da fronteira entre Rússia e Ucrânia, chamado Kozatia-Lopan. Nesse local foi encontrado um porão, onde supostamente teria lugar uma câmara de tortura utilizada pelos russos contra prisioneiros ucranianos. Essa região foi desocupada pelos russos recentemente, na última semana, e as investigações encontraram nesse porão alguns telefones militares da era soviética, que estavam com alguns cabos acoplados, alguns cabos extras, e a suspeita das autoridades ucranianas é que esses equipamentos teriam sido utilizados para eletrocutar os prisioneiros durante interrogação. Por conta de evidências desse tipo, até a União Europeia ontem sugeriu a criação de um tribunal especial para investigar crimes de guerra na Ucrânia. Especialmente depois que, na semana passada, na cidade de Izium, uma região que fica no leste do país, foram encontrados algumas valas coletivas com mais de 400 corpos. Segundo o governador da região, esses corpos, muitos deles tinham sinais de mortes violentas, tortura e execução, e inclusive essas valas repercutiram bastante no Ocidente. O presidente Volodymyr Zelensky, em face dessas novas evidências, ele comparou as atitudes dos russos com os crimes nazistas, e ele garantiu que os russos, as tropas russas, serão responsabilizadas, segundo ele, tanto no campo de batalha quanto nos tribunais. É mais uma etapa da triste situação que vive a Ucrânia hoje, lembrando que a guerra já se estende por muitos meses, mas continua acontecendo, ainda acontecem crimes desse tipo, e as autoridades europeias estão se movimentando para investigar e levar a justiça os responsáveis por esse tipo de crime. Volto com vocês, Cláudia, Tiago. É, a guerra é interminável. Bruno Caniato volta na programação aqui da Jovem Pan.